E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vlog de produção, tá? Hoje eu venho trazer para vocês um joguinho de banheiro que há muito tempo eu tinha vontade de fazer e ainda não tinha feito, tá? Então, eu resolvi estar utilizando para a base o rosa e o kaki, ó, para estar fazendo esse joguinho. Além, ó, do amarelo forte, do preto e o branco, tá certo? Para estar fazendo esse joguinho. Então, são essas cores que eu vou estar utilizando para fazer o meu joguinho. Eu acho que vai ficar maravilhoso, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar em detalhes como ele ficou. É a primeira vez que eu faço ele e espero que fique lindo, né? Se ficar bonito, vou fazer outros para colocar na minha pronta entrega, porque eu não tenho nenhum modelinho dele, né? E eu acho que vai ficar legal, vai ser bem aceito pelas clientes. Então, é uma opção a mais, né? Na minha pronta entrega. Então, vou fazer o meu joguinho e volto com vocês para mostrar tudo em detalhes como ele ficou. Minha gente, olha, finalizei o joguinho, tá? Então, olha, vou mostrar bem direitinho para vocês. É o peso para quatro peças, foi um quilo. 331 gramas, tá? Para quatro peças. Se vocês tiverem um cone do kaki, ele vai dar, porque eu aproveitei umas sobrinhas. Então, por isso que esse aqui ficou a mais. Mas, olha, um cone do kaki vai dar para estar fazendo. O rosa gasta um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que um cone também dê para estar fazendo. E o restante é um pouquinho do branco, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do preto, que eu já vou estar mostrando para vocês bem direitinho, tá? Mas um cone do kaki e um cone do rosa, talvez dê para fazer as quatro peças, dependendo da tensão de ponto de vocês, tá bom? Então, agora eu vou espalhar os tapetinhos para que vocês consigam ver esse tapete que fazia tempo que eu tinha vontade de fazer, mas como ele é um pouco detalhado demais, né? Porque existe um... Não é só fazer o crochê, tem que montar, tem que colar, costurar. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então, por esse motivo que eu tenho demorado um pouquinho mais para estar fazendo. Mas agora eu vou mostrar bem direitinho para vocês, porque o resultado valeu super a pena. Minha gente, olha que lindeza que ficou. Que pena que não dá para ver a cor certinha, tá? Eu passei cola ao redor todinho, e mesmo assim eu passei a costurinha ao redor da corujinha para que não se soltasse, tá? Eu não confio muito somente em cola. Então, olha, esse daqui é o tapete do pé da pia. Olha que lindeza que ele ficou. Maravilhoso. Esse da tampa do vaso, ó. Muito lindo. Do pé do vaso. E o da caixa acoplada. Eu vou colocar a foto dele bem direitinho lá no Instagram, tá? Que eu ainda não tirei a foto. Então, olha, achei que ficou muito, muito lindo. Vale super a pena. Dá muito trabalho. Por causa dessas cabecinhas para montar. Eu achei que dá um trabalhinho em relação a isso. Mas se você vai somente colar, já diminui o grau de dificuldade, né? Mas como eu queria estar fazendo e não correndo o risco da cliente reclamar por ter descolado, então eu aproveitei e fiz a costurinha. Mas eu acho que vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo.